O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgou hoje a pesquisa de informações básicas estaduais e municipais referente a 2014. As 27 unidades da federação e todos os municípios do país foram analisados. A pesquisa é um retrato da situação das cidades em oito aspectos, entre eles saúde, educação, vigilância sanitária e segurança alimentar. Nessa edição, a inclusão produtiva também foi avaliada separadamente. A pesquisa revela, por exemplo, que houve um aumento na estrutura específica de gestão de direitos humanos, alcançando 44% dos municípios no ano passado. A pesquisa completa está disponível em www.ibge.gov.br. De Brasília, Ana Gabriela Salles.